Tá arrependida, fala a verdade Viu que me perdeu, tô vendo que cê quer voltar Agora é tarde, fica aí com sua saudade E lembra bastante de mim Porque eu não vou me arriscar mais uma vez Passar de novo por tudo que eu passei Lembra que eu te procurava e você nem aí Brigava por qualquer besteira só pra discutir Só pra me ver chorar Lembra quando você me deixava pra depois E eu querendo apenas um minuto de nós dois Será que você lembra? Lembra que eu te procurava e você nem aí Brigava por qualquer besteira só pra discutir Só pra me ver chorar Lembra quando você me deixava pra depois E eu querendo apenas um minuto de nós dois Será que você lembra? Sei que você lembra Porque eu não vou me arriscar mais uma vez Passar de novo por tudo que eu passei Lembra que eu te procurava e você nem aí Brigava por qualquer besteira só pra discutir Só pra me ver chorar Só pra me ver chorar Lembra quando você me deixava pra depois E eu querendo apenas um minuto de nós dois Será que você lembra? Lembra que eu te procurava e você nem aí Brigava por qualquer besteira só pra discutir Só pra me ver chorar Só pra me ver chorar Lembra quando você me deixava pra depois E eu querendo apenas um minuto de nós dois E eu querendo apenas um minuto de nós dois Será que você lembra? Sei que você lembra Será que você lembra? Será que você lembra? Eu sei que você lembra Amém